Sexta-feira, 22 de junho, confira os destaques desta edição. A utilização do árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia. Bazares e brechós como mercado alternativo em meia crise. E ainda, tudo sobre a técnica da acupuntura. O TV Uvo Notícias começa agora! Em meio à crise que o Brasil vem passando atualmente, bazares e brechós se tornaram uma forma de consumidores conseguirem comprar acessórios e roupas com um custo mais barato. Confira na reportagem a seguir. Foi da tia, da avó, da mãe, até do pai. Mas tudo tem muito estilo. É de roupas, calçados, acessórios que vivem os brechós. Esse empreendimento é a nova moda no Brasil. Não é novidade que ser retrô está com tudo. E o vintage pode virar negócio. Foi assim com a Fátima. Bom, o brechó surgiu desde a época do Orkut. Quando eu comecei a vender minhas peças pelo Orkut. E daí, acabaram minhas peças para eu vender. Eu tinha consideravelmente algumas peças. Daí, eu comecei a pegar peças com amigas. E minha casa começou a encher de roupas, de sacolas. Porque todo mundo gostou da ideia e começaram a levar coisas. Enfim, e essa casa estava fechada em inventário da família do meu marido. Aí, eu comecei trazendo as coisas para cá e está aí até hoje. Já há cinco anos. A Fátima não é a única. No bairro vizinho, Laranjeiras, a gente encontra mais um. A dona, Betânia, diz que para se vestir bem, não tem idade. Tem gente adolescente até pessoa mais idosa. O que é bom para o nosso guarda-roupa, é bom também, acima de tudo, para o nosso bolso. Os brechóis vêm tomando conta do vestuário de muitas pessoas. Mas esse negócio pode ir além da renda. Existem também aqueles que fazem o bem ao próximo. Eles direcionam a arrecadação para os que mais precisam. Em outubro de 2016, o padre Alex, que é o paroco aqui da Parocação João Batista, ele recebe refugiados árabes. É um trabalho dele. E ele precisa de fundos para manter esses refugiados. Tem famílias de refugiados, como um pai, mãe, duas crianças. E alimentar esse povo todo dia é um custo. E a ideia do fundo para os refugiados foi a criação desse bazar. A satisfação é garantida para você que compra e também para quem está por trás de tudo isso. Então, o brechó para mim foi assim, um divisão de águas, né? Porque ele veio num momento assim, de dificuldade, né? Eu estava passando certa dificuldade na família, com meu marido, eu tinha perdido o emprego. Então surgiu a sua oportunidade na época que a gente estava passando essa dificuldade. Pra mim, foi assim, uma luz, né? Foi uma luz, felicidade, foi amor. Que tudo que a gente faz aqui é com muito amor, com muita simplicidade. Vem na hora certa. Então significa vida, significa bem-estar, significa tudo. Você sabe o que é acupuntura? Ou conhece alguém que utiliza esse método para tratar doenças físicas e emocionais? Na matéria de Maera Mesquita, você verá como funciona esta técnica, que ainda pode ser utilizada para reforçar o sistema imunológico. A acupuntura é uma técnica milenar que surgiu na China, mas se popularizou alcançando a atualidade. O significado da palavra acupuntura, ela vem no latim. É acus de agulha e puntura de punção. Então é uma punção feita através da agulha. Essa punção, ela não dói. Após aplicar a agulha, nós precisamos estimular para pegar o deiti, que é o estímulo do canal que você escolheu. Esse estímulo pode causar uma vermelhidão no local, pode causar uma dormência no local, uma sensação de queimação, um choquezinho. São alterações que o paciente sente, mas de uma forma suave. Não é nada agressivo, nada muito forte. O método, apesar de alternativo, é utilizado para tratar diversos problemas, sem causar danos à saúde. Fazendo um tratamento mais prolongado, eu comecei a tratar outras questões, principalmente emocionais. Aqui na medicina chinesa, tudo está associado aos órgãos e aos pontos que a acupuntura trabalha. As agulhas, que para alguns são sinônimos de pavor, para outros representam alívio. Não só no tratamento de dores físicas, como também de questões emocionais. O diagnóstico que é feito pela medicina tradicional chinesa é completamente diferente do diagnóstico ocidental. Não é um diagnóstico feito por um médico. Como antigamente, há 5 mil anos atrás, não tinha uma tecnologia para diagnosticar através de imagens, de exames de sangue, urina, fezes. Os chineses estudaram, tem um estudo muito amplo, de como diagnosticar através de sinais e sintomas. São quatro etapas. A primeira etapa é a inspeção. Então, seria como é a coloração da face, alguma mudança de postura, alterações no corpo, alterações na coluna e a língua. Através do análise da língua, a gente verifica alguma disfunção dos canais energéticos. A segunda etapa seria a palpação. A palpação é se tem alguma disfunção nos meridianos, que são a parte muscular, articular, o pulso, a gente vê através da palpação. E depois vem a olfação e a escuta. Que seria o tom da voz, o cheiro que o paciente exala. E, por último, seriam as perguntas. Como o aspecto das fezes, aspectos de urina, dentre outros fatores, como sono, menstruação para a mulher, libido para o homem. Uma lista enorme de perguntas para a gente chegar ao ponto de diagnosticar a doença. Eu faço acupuntura desde 2012. Parei por um tempo quando o ombro melhorou, assim, que eu parei de ter crise. E voltei porque eu comecei a ter queda de cabelo por fundo emocional. Eu continuei fazendo porque eu percebi que para o meu emocional fazia muita diferença, assim, para lidar com as questões que aparecem diariamente, que aparecem eventualmente. Então, para mim, assim, para o equilíbrio emocional, para uma questão de saúde física mesmo, eu percebo que eu acho que é o que dá mais resultados. Desde 2015 eu não parei. Eu faço acupuntura há dois meses, mais ou menos. E eu recomendo acupuntura para todo mundo porque ela trata questões emocionais, trata dores físicas, trata até a parte de relação com o alimento. Então eu recomendo fortemente. A Copa do Mundo da Rússia já tem um protagonista, o árbitro de vídeo. A nova tecnologia utilizada pela primeira vez em Copas foi o centro das atenções nos primeiros jogos do Mundial. Veja na matéria a seguir o que os brasileiros estão achando da utilização do árbitro de vídeo nos jogos da Copa do Mundo. Maior torneio esportivo do mundo, junto às Olimpíadas, a Copa do Mundo começou e com ela muitas polêmicas vieram, como a utilização do árbitro de vídeo, o VAR, que anda repercutindo muito entre os torcedores. Reproduzir jogos de uma partida de futebol em uma tela ou em um monitor parecia a grande solução, ou até mesmo salvação, para as grandes polêmicas na arbitragem. Parecia. Nos primeiros jogos de Copa do Mundo em 2018, o árbitro de vídeo tem gerado grande discussão. Os brasileiros que o digam, eles se sentem injustiçados por todas as polêmicas que aconteceram na estreia da seleção brasileira. Já em outros jogos, o VAR se mostrou bastante eficiente na marcação de pênaltis para as seleções em jogadas que haviam passado despercebidas aos olhos do juiz. Não, a utilização está sendo boa. Estão marcando vários lances duvidosos na Copa e que essa tecnologia sirva para vários campeonatos europeus, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem muitos planos polêmicos. Eu não concordo. Eu acho que o que proporciona o futebol ser o que o futebol é, é a incerteza. É a bola na trave, quem entrou, quem não entrou. É a briga de falta, se foi falta, se foi pênalti, se não foi pênalti. Para mim, não tem que existir aqui do vídeo. Até entender outros esportes, tipo vôlei, tipo basquete, tipo tênis, até faz sentido, porque tem bola que o olho humano não pega. Mas o futebol é isso, é briga, foi gol, não foi gol, foi pênalti, não foi pênalti, é discussão pós-jogo, acho que é isso. De um modo geral, a torcida brasileira não ficou somente desapontada ou decepcionada com a arbitragem. O que a equipe demonstrou dentro de campo também não agradou. Em especial, o principal jogador da seleção, Neymar. Apesar de a gente saber que seria um jogo difícil, porque a Suíça tem jogadores mais fortes e tudo mais, mas eu acho que alguns jogadores também deixaram um pouquinho a desejar, não sei se o Neymar estava segurando muito a bola, enfim, a gente deu algumas rateadas, eu acho. Neymar, ele jogou? Eu acho que toda jogada morreu nele, ele tentou de toda forma se destacar, de fazer jus ao que foi construído em cima do que seria a estreia dele pelo Brasil, do papel dele como líder da seleção brasileira, e ele acabou não correspondendo. No tanto que ele se pressionou, ele não acabou correspondendo às expectativas. O TV Uvo Notícias fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A todos um bom fim de semana e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri